Plano de atendimento Nós vimos vários protocolos Tanto para gordura localizada Quanto para celulite Então agora a gente vai aprender A montar um plano de atendimento Depois que a gente faz A avaliação do corpo da cliente Faz a ficha de anamnese A gente tem que montar Traçar um plano de tratamento Como é que a gente vai Estar agindo com aquele cliente Qual é o objetivo dele O que ele está fazendo em casa Para estar ajudando o nosso objetivo Quais são as orientações Que a gente tem que dar para ele Quais são os protocolos Que nós vamos estar fazendo Para chegar no resultado Que aquele cliente quer Elaborar tudo com bastante detalhes Para que se acontecer Algum Algum problema durante o percurso A gente consiga Entender o que é que foi que aconteceu Se você fazer um detox No cliente E ele der uma reação Alérgica do esfoliante Você sabe qual foi o esfoliante Que você utilizou Naquele protocolo Então por isso que é legal Ter lá escrito Qual é o nome do protocolo Que você está utilizando Se você tiver Mais de um protocolo Para estar especificando Os produtos que você utilizou Naquela sessão Com aquele cliente Quanto mais elaborado Mais detalhado É esse plano de atendimento Mais Precavida você vai estar Melhor você vai estar Mais assegurada você vai estar Principalmente Em relação a Algum problema Alguma alteração Que vai acontecer com o cliente Mas é super tranquilo Eu gosto de detalhar Bastante só Para mostrar Para o cliente Que o que foi Que a gente fez Eu não gosto também De estar fazendo Sempre o mesmo protocolo Por exemplo O cliente Ele quer reduzir medidas Então ele acha Que se ele comprar Dez sessões de modeladora Ele vai ter Um resultado fantástico Só que Ao meu ver Se eu tenho Vários protocolos Que também ajudam A reduzir medidas Por que que eu vou fazer Só um? Então eu vou estar Utilizando todos os protocolos Que eu conheço Para aquele fim Então eu vou montar Uma sequência De atendimento Uma sequência De protocolos Que eu vou estar Fazendo com aquele cliente Para ele chegar No objetivo dele Mais rápido Quanto mais rápido O cliente chegar No objetivo dele Mais Mais satisfeito Ele vai ficar E mais Para mais pessoas Ele vai estar Te indicando também Por isso que é legal Fazer Esse plano Bem detalhadinho Lembrando que As pessoas Elas são únicas Cada organismo É único Então O procedimento Que deu certo Para a Maria Pode não dar certo Para a Ana Então é legal Você estar colocando lá Qual foi o protocolo Que você achou Que aquele corpo Aquele metabolismo Respondeu De uma forma Mais favorável E daí O que não respondeu Você já sabe Que com aquela pessoa Aquele protocolo Não dá resultado Então você não vai Fazer novamente Uma coisa também Que é muito bacana É a gente conseguir Trabalhar com uma equipe Multidisciplinar Com vários profissionais Entre eles O nutricionista Um endócrino Um educador físico Um coach Até mesmo um psicólogo Para estar Auxiliando Aquele cliente Para ele ter um resultado Mais favorável Um resultado mais bacana Vai potencializar A ação Do nosso tratamento Se ele fizer A reeducação E a atividade física Se ele fizer A atividade física Com um acompanhamento Aí Sem dúvida Ele vai estar fazendo O exercício Ideal Para estar Chegando naquele objetivo Se ele estiver fazendo Uma reeducação alimentar Ao invés de uma Dieta da moda Muito restritiva Porque quanto mais restritiva For Menos tempo A pessoa vai conseguir Manter Então O ideal É uma reeducação alimentar A pessoa vai ter que Aprender A comer Direito Para não Voltar A ter aquela disfunção Então Dessa maneira A gente consegue Conduzir O plano de tratamento De uma forma Mais personalizada Vendo quais são As necessidades As dificuldades De cada cliente E isso É o que vai Além de personalizar O nosso plano O nosso pacote Vai valorizar A nossa mão de obra Também Porque a gente Vai estar trabalhando De uma forma Personalizada De uma forma Mais individual É sempre importante A gente pedir Para o cliente Estar assinando O termo De consentimento A gente já pede Para assinar Junto com A ficha de avaliação Junto com a anamnese Para a gente poder Estar postando A foto dele O consentimento Do Do antes e depois Estar utilizando Nas mídias Nas redes sociais Isso é importante Para Até mesmo A gente conseguir Fazer a nossa propaganda E vender depois O procedimento Para outras pessoas Para ver Os resultados Que a gente já está Já conquistou Com Com os nossos clientes Até mesmo Para poder Fazer o print Da conversa Dele elogiando Seu trabalho Sua mão Então tem que estar Tudo detalhado Nesse Termo de consentimento Que a gente já Anexa Junto com a ficha De anamnese E daí A pessoa Assina Uma vez só Só que é sempre Importante A gente Falar Para a pessoa O que é Que a gente Vai fazer Para ela Não falar Você nem me falou Nada Eu só assinei Achei que era A avaliação Do meu corpo Eu não autorizo Você A Divulgar Imagens De mim Então é sempre Legal Mesmo que a cliente Já tenha Assinado O termo De consentimento Confirmar Com ela Olha Esse aqui É o seu antes Depois Eu posso Postar Eu posso Divulgar Então isso Vai Firmar A nossa Ética Profissional Vai mostrar Que realmente A gente É profissional E sabe Do que está fazendo Mesmo se a pessoa Tiver Assinado Esse termo A gente Precisa Estar Ali Confirmando Se ela Deixa A gente Estar Fazendo A divulgação Dos resultados Dela A gente Sabe Que Para se Ter um Resultado A gente A gente A gente Precisa De vários Fatores Que trabalhem Ali junto Com a gente E que também Existem vários Fatores Que podem Prejudicar Os nossos Resultados Como a genética O sedentarismo A alimentação Desregrada A ingestão De líquidos Se o cliente Usa ou não O home care Por incrível Que pareça O home care Para o corporal É tão fundamental Quanto Para o facial As pessoas Esquecem De hidratar A pele Esquecem De esfoliar A pele E isso É Importantíssimo Para a gente Ter uma pele Mais saudável Uma pele Mais nutrida Mais vistosa Quanto mais Hidratada A pele For Menos celulite Ela vai apresentar Menos Flacidez Ela vai apresentar Por isso Que é importante A gente Orientar bem O nosso cliente Na hora da avaliação E pedir Para ela estar fazendo O uso desses home cares Não somente O hidratante Mas ela pode Na hora que ela estiver Indo para a academia Ou indo fazer Uma atividade física Passar um creme Com Fator lipolítico Para estimular Ainda mais Ali o metabolismo Para favorecer A queima calórica E estimular A nutrição Daquela pele Dessa forma Vai estar Potencializando O efeito Da massagem Que foi feita Vai estar Potencializando E trazendo Resultados Com maior Mais pressa Então quanto Mais ela cuidar Em casa E No procedimento Melhor vai ser O resultado Dela Tem muitas pessoas Que não gostam De estar Utilizando Óleo No corpo Falar Eu não passo Óleo Para hidratar Minha pele Porque É muito Preguento Não gosto Dessa sensação Da pele Então ela pode Estar utilizando Você pode Estar indicando Tem serums Tem cremes Oifree Então tem várias Outras alternativas Que ela pode Estar fazendo Para estar Nutrindo Essa pele Sem ser o óleo Então ela não Tem desculpa Para não cuidar Da pele dela Já que ela Cuida tão bem Da pele Facial Tem que cuidar Do corpo Também Isso vai auxiliar No tratamento Na sua cabine E mostrar Para a cliente Que o que ela Está fazendo Em cabine É apenas 30% Da equação O restante É com ela Ela tem que fazer Ela tem que ter O gasto calórico Ela tem que ter Uma ingestão Menor de calorias Senão Ela vai estar Jogando o dinheiro Dela fora Não adianta Fazer procedimento Estético Sem fechar a boca Ou sem fazer Atividades físicas Infelizmente Ainda não existe Milagre A tecnologia Não chegou A esse ponto Ainda Ainda Vamos ver Mais para frente O futuro Quem sabe Esse aqui É um modelinho Do termo De consentimento Eu enviei Para vocês No privado Depois Se vocês quiserem Estar Fazendo um Para vocês Eu achei Esse na internet Achei legal E daí Coloca O nome Direitinho Do cliente O número Do documento O telefone Tudo certinho Para não ter Problemas legais Depois Ele Aqui nesse termo Ele também Se compromete A estar Seguindo Todas as nossas Orientações E que Se ele não Recebe Não tiver O resultado É por causa Disso Porque ele não Se comprometeu De verdade Com o procedimento Porque é muito Fácil Falar Que Ah eu fiz Massagem E não resolveu Nada Então mostrar Isso para o cliente Que a responsabilidade Do sucesso Do tratamento Cabe A ele Não adianta Fazer O procedimento Estético E ir para o Bob Ou não Fazer atividade Física Então Mostra para ele Que a responsabilidade Está nas costas dele E qualquer Se ele achar Que não teve Resultados É porque Ele não Se comprometeu Nem teve disciplina Durante O nosso tratamento Após as sessões Ou antes As sessões Do nosso tratamento Então A primeira coisa Que a gente faz Para poder fazer O plano de atendimento É A ficha de anamnese A gente vai Coletar os dados Tanto os pessoais Depois A ficha de saúde Da cliente Do cliente Obtendo ali O maior número Possível De dados Do cliente E O conhecimento Da queixa dele Precisamos Precisamos Verificar E anotar Refazer o registro Do histórico De vida Do nosso cliente Porque a gente Já sabe Que O estilo De vida Influencia Também No tratamento E sabendo Do estilo De vida Do cliente A gente vai Conseguir orientar Da melhor forma Também Daí na segunda Depois que a gente Faz Essa avaliação Coleta ali Os dados Do cliente A gente faz A avaliação Do corpo Do cliente Que é onde A gente vai Fazer A A biop Vai fazer A medição Fazer O Tirar O IMC Anota tudo ali Direitinho Onde é que tem Celulite Qual é o grau Da celulite Se tem Flacidez Ou não É aí que a gente Vai estar Utilizando As ferramentas De Avaliação Para estar Traçando Ali Um melhor Plano Para Chegar no objetivo Do cliente Ali a gente já está vendo Se o cliente está Reclamando De flacidez Então vamos ver ali Onde é que ele tem Flacidez E já vai Bolando na mente O que você Pode estar Utilizando Para estar melhorando Esse ou aquela Região Esse ou aquele Aspecto da pele Já vai montando Na cabeça E já Anotando ali No seu plano Na sua fichinha Da avaliação Do cliente Os procedimentos Que você irá fazer Até mesmo Para conseguir Vender melhor Esse pacote Para ele Na hora De desenvolver Os protocolos Eu já falei Ali que a gente Precisa ter um trabalho Multidisciplinar Estou trabalhando Com vários profissionais Para estar Potencializando O nosso resultado Que não adianta O procedimento Se a cliente Não se comprometer Com a gente Não se comprometer Com ela Não adianta O melhor Protocolo Melhor aparelho Se o cliente Não se compromete Peraí que minha internet Caiu Nos protocolos A gente deve estar Incluindo Todos os recursos Que a gente vai estar Utilizando Tanto manuais Como as massagens Quais são os tipos De massagens Que a gente vai fazer Em cada sessão Então Colocar ali Na primeira sessão A gente vai fazer A drenagem Na segunda Vai ser a modeladora Mas na terceira A gente vai fazer A modeladora Mas vai ser a turbinada Para ser diferente Ou então Vai ser com Com endermo Então coloca ali Direitinho Cada sessão Que é que você Vai estar utilizando E além do Dos procedimentos Dos recursos Manuais Se você vai estar Utilizando Algum produto Alguma Alguma Eletroterapia Quais são os cosméticos Que você vai estar Associando Para estar conseguindo Ali A redução Da lipogênese Para melhorar Ali também O processo Da Estimulação De colágeno De elastina Tudo que você Vai estar Utilizando Para melhorar Ali a permeabilidade E estar ativando Aquela circulação Naquele local E Quais são Os nutricosméticos Que você vai estar Orientando E pedindo Para o cliente Estar utilizando Como home care Para associar E potencializar Nos protocolos De tratamento Para flacidez A gente vai estar Lembrando Que tem que ser Associado A atividade física E dermos Cosméticos Que tenha A ação firmadora Ou tensora A alimentação Equilibrada Com muita água Com bastante água E proteína Também é um ponto Muito importante No tratamento Dessa disfunção Além Do nutricosmético E os produtos Que ele vai estar Utilizando Em casa Também Do home care Para estria A gente vai estar Utilizando Cosméticos Que tenha A reparação Do tecido Ou Que haja Como prevenção Que são Os hidratantes Que ajudam Ali A estar Nutrindo Aquela pele Promove A emoliência A hidratação A microcirculação Vai agindo Como um Regenerador E um Renovador Da derme A emoliência Ela Por que Que a gente Vai estar Utilizando ela Porque vai estar Ali Amolecendo O extrato Pórneo Além De formar O filme Que vai estar Minimizando A perca Daquela água E vamos Estar Trabalhando Também Com ativos Regeneradores Para regenerar Aquela Derme E estimular A produção De fibroblasto Melhorar Ali também A produção De elastina De colágeno Tudo Para estar Nutrindo E firmando Aquela pele Então dá Para estimular Tanto a flacidez Quanto melhorar A cicatrização Das estrias E Sempre Reavaliar O nosso Cliente Né Eu costumo Fazer uma Preencher novamente A ficha de anamnese A cada Cinco sessões Para a gente Conseguir Ali Ver Se realmente Aquele plano Que a gente Seguiu Está dando Resultado E que se não Estiver dando Resultado É ali Que a gente Vai estar Fazendo Reformulando Esse plano De tratamento Vamos estar Ali mudando As nossas Os nossos Meios Né Ah se eu fiz Drenagem e não Resolveu Então vou fazer Um endermo Que é um pouco Mais profundo Ou então vou fazer Uma modeladora Turbinada Ao invés de uma Modeladora Porque não Não atingiu A minha meta Não chegou No meu resultado Se a cliente Estiver seguindo Ali tudo direitinho E não está tendo Resultado Então é a hora De eu mudar Os ativos Mudar alguma coisa Para poder Estar trazendo Esse resultado E é legal Também Além de Preencher a ficha Novamente É fazer O registro Fotográfico Né Da primeira Da sessão Geralmente os pacotes São de dez sessões Então Da primeira sessão E da quinta sessão O cliente vai conseguir Visualizar Melhor Os resultados Que ele está tendo Se está tendo Ou não Né Eficácia Naquele plano Que nós traçamos Se está tendo pouco O que a gente pode Estar fazendo Para estar potencializando Né Então ali A gente vai estar Na quinta sessão A gente vai conseguir Mudar O rumo Mudar O norte Do nosso plano Se ele Porventura Não estiver Dando O resultado Esperado Um ponto Um ponto Muito fundamental Muito importante No plano de atendimento Também É Essa A reavaliação Que não deve ser Só na última sessão Né Igual eu falei A gente tem que fazer Na quinta Né No meio E no final Para poder Estar Mostrando Para o cliente O resultado Que ele teve Até ali Para estar Motivando A cliente Também Olha A balança Não alterou Mas olha O tanto De medida Que você Perdeu A balança Não alterou Mas olha Aqui Nessa foto Como a sua Pele já Mudou Olha A quantidade A quantidade De celulite Que já Sumiu Né Olha A firmeza Da pele Então Mostrar Ali Os aspectos Que Tiveram Melhora Né Para estar Motivando O nosso cliente A continuar Ali O pacote Dele É claro Que Dez sessões Não são O suficiente Né Para estar Tratando O corpo Como um todo Estética É para a vida A cliente Vai ter que ter Ali Você Para o resto Da vida dela Nem que seja Mais vezes Por semana Mas ela Vai acabar Com você Ali Por longos anos Né A princípio Eu falo Bastante isso Com as minhas clientes Né Que O legal É fazer Dependendo Da pressa Do cliente Se ele tiver Um evento Para daqui Trinta dias O ideal É agendar As sessões Né De duas A três Sessões Na semana Né Sempre Intercalando Os dias Tá Não é interessante A gente Fazer As sessões Uma Atrás Da outra Né Dias Seguidos Por quê? Porque você vai estar Sobrecarregando Aquele organismo E Ele não vai estar Conseguindo É Entender O que foi Que aconteceu Se você Dá Um intervalo De um dia O corpo Vai conseguir Assimilar Melhor O que foi Feito Em sessão Que foi Feito Em cabine O corpo Vai estar Absorvendo Aqueles Princípios Ativos Que foram Colocados Naquela Pele E vai estar Te dando Um resultado Geralmente Resultado De modeladora Aparece Em torno Da terceira Sessão Por isso Que é muito Interessante A gente Dar esse Intervalinho De um dia De uma Sessão Para outra Para o corpo Conseguir Assimilar E absorver Direitinho O que foi Feito Para o resultado Poder aparecer Se você Faz Todos os Dias O resultado Fica Mais lento Se a Cliente Não Tem Pressa De Ter O resultado Eu não Tenho Evento Nenhum Não Eu só Quero Fazer A massagem Porque Está Me Incomodando A gordura Localizada Está Me Incomodando Essa Celulite Então Resolvi Fazer Drenagem Se ela Não Tem Pressa De Ter Um Resultado Uma Vez Na Semana Fazer O procedimento Com vocês Uma Vez Na Semana Ela Já Vai Conseguir Ter Um Resultado Satisfatório Só Que Um Pouquinho Mais Lento Mas Vai Ter Resultado É É um Diferencial Você pode Estar Fazendo Pacote Com Cinco Sessões Que Seriam Uma Vez Na Semana E Pacotes Com Duas Vezes Na Semana Que Seriam Dez Sessões Que É Até Um Jeito De Você Estar Vendendo Mais Pacotes Ao Invés De Vender O Pacote Com Dez Vende O Pacote Com Cinco Que Daí Fica Mais Barato A Cliente Não Fica Um Tanto Medo De Pôr A mão No Bolso Então É Um Jeito Legal De Você Estar Divulgando O Seu Trabalho Também E Dá Resultado Viu Os Meus Pacotes São De Cinco São De Cinco Sessão Sendo Uma Vez Na Semana E Todas Têm Resultado É Claro Como eu Falei Se a Cliente Está Com Pressa De Ver Resultado Ela Faz De Duas A Três Vezes Na Semana Tranquilo Até Aqui Meninas Dúvidas Beleza Então O que eu Quero Eu Queria Que Vocês Fizessem Para mim Deixa Eu Ver Aqui Beleza Então Está Tranquilo O que Que Eu Quero Que Vocês Façam Para Mim Então Eu Quero Que Vocês Montem Um Manual De Protocolos Corporais Tá Para Flacidez Para Estelolite Para Gordura Localizada Cada Marca Né É Tem O Seu Próprio Protocolo Se Vocês Pesquisarem Na Internet Cosmobility Protocolos Cosmobility Vocês Vão Achar Lá Os Protocolos Utilizando Os Produtos Deles Lógico Né Que Eles Querem É Vender Os Produtos Deles Então Cada Marca Você Encontra Um Tipo De Protocolo Eu Passei Para Vocês Eu E Acredito Que A Professora Luiz Também Passou Alguns Protocolos Para Vocês Então Eu Gostaria Que Vocês Montassem Um Manual De Protocolos Corporais Para Segunda Feira Com Pelo Menos Duas Marcas Tá No mínimo Duas Marcas Diferentes Combinado? Dúvidas? Combinado? Então Tá Isso é Para Segunda Tá Tá bom Combinado Eu Vou Enviar Também Agora Para Vocês No No Privado Vocês Lembram Aquele Primeiro Primeira Atividade Diagnóstica Que eu Mandei Que eu Pedi Para Vocês Estarem Montando O Plano De Atendimento Eu Vou Enviar Novamente Para Vocês Porque Agora Vocês Conseguem Fazer Ele Beleza Beleza Show De Bola Então Daí Esse Estudo De Caso Que eu Vou Estar Enviando Agora Para Vocês É Para Sexta Feira Tá